Música Natal no Rio Grande do Norte foi o local escolhido pela Land Rover para apresentar um dos seus maiores sucessos em todo o mundo, o Freelander 2, desta vez na versão diesel. Música A programação no entanto foi diferenciada, para começar um test drive de longa duração. Foram 200 quilômetros entre a capital do Rio Grande do Norte e São Miguel do Gostoso no interior do estado. Desta maneira foi possível avaliar o veículo, tanto na estrada como no modo fora de estrada. Música Quando nós pensamos no lançamento do Freelander diesel, desse novo motor diesel, em fazer um evento diferenciado, Natal veio como a melhor opção. Pela beleza natural que tem essa região, pelo percurso e pelo que ele pode oferecer para a experiência desse carro. Que é passar pelas dunas, é passar por terrenos difíceis, enfim, e pela beleza natural que a região oferece. E como você falou, São Miguel do Gostoso é uma das paradas nesse circuito de 350 quilômetros e realmente paradisíaco. Então, quem já fez e voltou, a primeira turma que já fez, voltou muito entusiasmada com essa experiência, porque ela é diferente. Não é um test drive normal, como se faz, pega o carro no hotel, dá uma voltinha em volta. Não, são 350 quilômetros de experiência num carro e para sentir realmente o que esse motor pode oferecer. Então, acho que foi acertada essa estratégia, o pessoal está super feliz. Na estrada, o Freelander se comporta como um sedã, rápido e confortável para todos os seus ocupantes. Dentro da cabine, silêncio absoluto. O motor é um 2.2 litros a diesel, de 190 cavalos de potência. A transmissão é automática de seis velocidades. Mas caso queira, o motorista pode optar em dirigir no modo mais esportivo, com trocas manuais das marchas. O consumo combinado entre cidade e estrada, ficam em incríveis 14,3 quilômetros por litro de gasolina. Mas é no off-road que ele mostra toda a sua vocação. Durante o trajeto especialmente desenhado pela Land Rover, belas paisagens de encher os olhos. O Freelander 2 a diesel teve que enfrentar terra, água e muita areia nas belas dunas do estado. Em cada mudança de cenário, uma dificuldade nova a ser superada. Graças ao sistema Terrain Response, o SUV da Land Rover passou por todos os obstáculos sem problema. Afinal de contas, são quatro opções à disposição do motorista, que aciona o sistema sempre que se depara com alguma dificuldade no caminho. E quem imaginava que já tinha visto de tudo durante o caminho, a Land Rover apresentou mais uma surpresa. O fim do test-drive foi em uma região de deserto. Nada de hotel ou qualquer sinal de vida urbana. Para experimentar ao máximo o que é ser um consumidor da marca, os convidados dormiram em barracas, acampados, tendo apenas o céu como testemunha. Um evento inédito para um lançamento de piso da marca. O Freelander diesel chega a uma autonomia de 972 km, com um consumo médio de 14 km com litro de diesel. Então a grande vantagem dele é um motor moderno, como eu falei, uma caixa de câmbio automática de seis velocidades, que tem um casamento perfeito com o regime de funcionamento do motor. Então ele pode proporcionar esse silêncio, essa economia e esse desempenho também fantástico. Então é um carro que oferece tudo isso, que vai atrair muitos consumidores que gostam de um carro a diesel, pela durabilidade, pela eficiência do motor, pelo consumo e pela autonomia e também seu valor de revenda. Então a aposta da Land Rover nesse novo Freelander motor diesel é enorme. Música 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 Música